Mas agora vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta. No mês de junho e de julho, o que não falta são festas de São João. Muita alegria, descontração, comidas típicas e um forró pra lá de bom. E foi assim o Arraiá da Minds English School. Confira! Música Isso mesmo. O Arraiá da Minds justamente vem com esse intuito, né? De fazer com que essa interação entre os alunos, professores e funcionários sejam maiores. Não só da unidade de Vitória, mas também de todas as unidades, né? Tem muitos alunos que, pelo fato de hoje o curso ser VIP, né? Poder marcar o dia e o horário das aulas, acabam não tendo contato com outros alunos. E é uma oportunidade de interagir, conhecer, trocar ideias, né? O que é muito legal aí dentro da escola. E mesmo a Minds sendo aí uma franquia muito grande, com muitos professores, muitos alunos, a gente percebe que existe um carinho muito grande dos professores e dos alunos. Mesmo sendo tantos. Isso mesmo. E durante aí, alguns meses que antecederam a festa, né? Houve essa mobilização por parte dos professores. Os alunos compraram a ideia. Não vieram só os alunos, não. Trouxeram os familiares para que pudessem também interagir dentro da escola. E essa é uma mensagem que vocês também passam dentro da escola? Esse carinho, essa proximidade, essa coisa mais humana? Isso mesmo. Até por se tratar de um outro idioma, né? Precisa desse apoio dos familiares. Até porque, às vezes, o maior contato que essa pessoa tem com o idioma, com o inglês, é aqui dentro da escola. E, com isso, nós podemos trazer essa pessoa para a escola e eles entenderem qual é a proposta e o quão é difícil hoje aprender um outro idioma. Mas, com essa ajuda, com essa parceria, se torna muito mais fácil. Obrigada a toda a equipe da Minds e, em especial, os professores Fausto e Hugo, que há um tempo já me aturam na escola. E, com essa ajuda, com essa ajuda.